Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer cumpriu uma agenda intensa em São Paulo. Há empresários do Estado e também para investidores internacionais. O presidente destacou os avanços recentes da economia e desenhou um futuro de crescimento. O presidente Michel Temer falou aos empresários do comércio em São Paulo sobre os resultados da economia brasileira com destaque para o controle da inflação e os juros baixos. Temer também defendeu que a modernização trabalhista já contribuiu para gerar empregos no país. Nesses últimos quatro meses nós tivemos a ocupação de mais ou menos 1 milhão e 500 mil novos postos de trabalho. Foi exatamente nesse período. E é claro, vejam bem, nós estávamos em 14 milhões. Então caiu para 12, 200, 12, 500, ainda é muito. Nós temos que trabalhar muito ainda no Brasil para incentivar exatamente a empregabilidade. Incentivar a empregabilidade significa incentivar a iniciativa privada. Temer participou da abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo que reúne 240 mil associados e movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. E os empresários da entidade demonstraram otimismo com o momento econômico. O Brasil teve uma recessão muito grande e nós temos agora uma grande expectativa de retomada de crescimento. Eu tenho visto o empresariado mais animado, mais disposto a investir no Brasil. Tenho certeza que nós estamos, já viramos a curva do negativismo e vamos, vou retomar nosso crescimento rapidamente. Além dos investimentos de empresários nacionais, o Banco Central estima que os investimentos estrangeiros diretos superaram 70 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. Segundo o Banco Central, este fluxo deve aumentar. Uma iniciativa neste sentido é a parceria entre a Apex e a Siemens, empresa alemã do setor de alta tecnologia, que pretende injetar 1 bilhão de euros no Brasil nos próximos 5 anos. Esses investimentos vão para as seguintes áreas. Em primeiro lugar, os gargalos da infraestrutura no Brasil no que diz respeito à energia, transporte e saúde. Ele também vai para compartilhamento de conhecimento através de sessões de capacitação e de parcerias com universidades. Pelo memorando, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos se compromete a facilitar a ampliação dos negócios das Siemens no país. O presidente Michel Temer destacou que a empresa já está no Brasil há mais de 150 anos e que o acordo, neste momento, mostra a confiança dos empresários no Brasil. Ouvi falar que ao longo do tempo, não só das Siemens, mas de outras coligadas, poderá vir um investimento de mais de 50 bilhões de euros. De modo que esta é uma notícia muito alviçareira para o nosso país. Isto tudo confirma que o Brasil tomou o caminho do desenvolvimento. E ainda sobre a retomada da economia, o comércio varejista começou o ano com crescimento nas vendas. Em janeiro, a alta foi de 0,9% em relação a dezembro do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço registrado foi de 2,5%, o maior desde 2014. Os dados são do IBGE. Segundo o IBGE, supermercados e produtos de uso pessoal foram setores que puxaram as vendas do comércio varejista em janeiro deste ano. As vendas do setor varejista cresceram 0,9% frente a dezembro de 2017. No acumulado, nos últimos 12 meses, a alta foi de 2,5%, a maior desde novembro de 2014, quando subiu 2,6%. Só o setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 2,3%. Já o setor de artigos de uso pessoal e doméstico, 6,8%. De acordo com o IBGE, a trajetória de crescimento acumulada nos últimos 12 meses mostra que a economia já está se recuperando. Queda no número de acidentes e mortes durante o período de maior movimento nas estradas federais. O anúncio foi feito hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Em quase 60 dias de operação em rodovias federais, a rodovida cumpriu seu objetivo, que é evitar acidentes e mortes no trânsito. Foram 150 mortes a menos do que foi registrado na operação anterior, uma redução de 14%. Houve queda também na quantidade de acidentes e de feridos. A operação, que é feita de forma integrada pela Polícia Rodoviária Federal e mais cinco ministérios, acontece no período de alta temporada, quando as pessoas viajam mais. Nós poupamos aproximadamente 150 vidas. Mesmo assim, nós tivemos 913 mortes, o que significa dizer que temos muito mais a trabalhar. Nesse sentido, assim que eu assumi, conseguimos, com o planejamento, abrir um concurso e vamos trazer para os quadros da Polícia Rodoviária Federal mais 500 homens e mulheres que vão ajudar nesse patrulhamento. Mais de meio milhão de pessoas foram fiscalizadas. A maioria das atuações foi por excesso de velocidade e houve 3 mil flagrantes de motoristas dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. Desde que a operação rodovida começou, sete anos atrás, o número de mortes no trânsito vem caindo. Passou de uma média de 8.600 por ano em 2012 para cerca de 6.200 no ano passado. Os acidentes envolvendo caminhões são os que mais pesam nessa estatística. Isso porque para cada acidente que causa a morte do condutor de uma carreta, por exemplo, a média é de mais 35 vítimas fatais de veículos leves. Nós trabalhamos também com estatísticas e pesquisas. Então, todo o nosso trabalho é monitorado nos pontos críticos das rodovias, onde tem a possibilidade de maior ocorrência de acidentes. Nesses pontos críticos são reforçado o policiamento e, infelizmente, a ultrapassagem, a falta de atenção, o desrespeito à sinalização provocando a colisão frontal, é um acidente que impacta e muito em número de vítimas fatais. O ministro Raul Jugma anunciou a instalação dos novos radares do programa Alerta Brasil. São câmeras que monitoram e que registram as placas, leem as placas de todos os automóveis que passam por aquele checkpoint, ou seja, por aquele ponto, mandam imediatamente para um centro de comando e controle e se aquele veículo está irregular, se aquele veículo é roubado ou há algum outro tipo de registro, imediatamente a Polícia Rodoviária Federal é acionada em qualquer lugar do Brasil. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, também comentou a intervenção federal no Rio de Janeiro, que completa um mês nesta semana, e falou sobre o processo de liberação de recursos, que deve obedecer a lei do teto de gastos. Recursos hoje, com o teto de gastos, implica que, mesmo que a receita suba, você não pode simplesmente alocar aqueles recursos. Hoje, como você tem um teto de gastos, para você colocar dinheiro novo num canto, você tem que tirar de outro. E isso demora, isso implica em negociação. Agora, nós temos praticamente um mês, o saldo é muito positivo, hoje é uma integração, um comando, é um princípio de mudança. Vocês acabaram de ver, inclusive, ações hoje, que aconteceram hoje, que apontam no caminho que nós estamos indo na direção certa. E que, sem sombra de dúvida, nós vamos ter resultados. Agora, sem sombra de dúvida, precisamos de recursos. Recursos virão ao tempo, e espero eu na quantidade necessária para que a gente possa avançar ainda mais no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho